Eu acho isso extremamente importante e fez muito bem para mim e fez muito bem para o negócio por um tempo também. O estar presente, o entender como o mercado se comporta, o teu mercado que tu tá atuando se comporta. Cara, e lá eu fiquei seis anos, fiquei seis anos na vidraçaria. A vidraçaria começou a perder um pouco de mercado no período de crise, lá em 2015, de construção civil. A construção civil catarinense no Brasil inteiro sofreu bastante com a crise e eu também sofri. Eu era o primeiro ponto de contato a sofrer, eu era o intermediário, a gente tinha a indústria que fabricava o vidro, a gente tinha os intermediários que beneficiavam o vidro e eu lá na ponta vendia as obras, prestava o serviço de instalação desses vidros, dessas esquadrias e assim por diante. E eu senti de cara a crise, a crise me pegou para valer, as vendas diminuíram bastante. O intermediário, que era quem beneficiava, começou a vender para o meu consumidor final, porque ele estava com dificuldade de vender para as empresas. Eu fui perceber isso tarde, no meu entendimento, eu fui perceber isso tarde. Estava tentando competir formalmente, seriamente, vendendo tudo do jeito que eu entendi aquela menor maneira de fazer. e o mercado já estava partindo para o outro lado. E aí me pegou de saia justa. Aí eu acho que foi o meu erro principal. Assim, né? E aí